Olá, meus caros, como vão? Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de uma questão bastante importante que tem a ver com preços de transferência e com contratos de rateio de custos e de despesas. Existem determinadas situações em que duas ou mais empresas se unem com o propósito de atingir um objetivo comum. Existem diversas formas jurídicas de organizar esta união, mas muitas vezes isso não acontece através de uma sociedade formal, mas sim de ações conjuntas ou individuais que cada empresa toma, objetivando o atendimento de uma necessidade em comum. Nessas situações, pode acontecer de uma determinada empresa efetuar pagamentos de despesas que vão beneficiar ambas as empresas. Então, o fornecedor vai cobrar de uma delas, mas o benefício será obtido por ambas as empresas ou, havendo mais, por todas as empresas. Neste caso, pode haver um rateio dessa despesa ou o rateio desse custo pela empresa que efetuou o pagamento, cobrando das demais empresas envolvidas nesse objetivo comum, através de notas de débito. A nota de débito, ela não é uma nota fiscal no sentido formal da coisa, ou seja, você não vai usar o formulário ou não vai emitir uma nota fiscal eletrônica para cobrança dessas despesas, mas você vai criar um documento num formato interno específico para solicitar o reembolso dessas despesas através deste débito. Essas notas de débito vão ser, então, pagas pelos seus parceiros, que vão reembolsar integralmente ou parcialmente aquelas despesas que você teve. Agora, é muito importante que esta relação tenha algum tipo de acordo por escrito, então, para isso é importante que você procure o seu advogado, e também é muito importante que você nos comunique sobre este acordo e sobre o formato desta parceria para que nós possamos fazer o registro contábil de maneira adequada. Outro cuidado, que também é muito interessante, é o cuidado de atender a todas as normas que estão previstas na legislação que rege os preços de transferência. Os preços de transferência são previsões legais que determinam o preço mínimo de serviços ou de reembolsos que devem ser cobrados das empresas com as quais a sua empresa mantém relação. Então, as notas de débito para reembolso de custos e de despesas são um instrumento válido, desde que não firam a legislação que está prevista nos preços de transferência. Naturalmente, a legislação é complexa, pode ser que você precise de ajuda, e nós vamos estar aqui à disposição para isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.